Nem todo mundo tem uma área externa em casa para fazer um jardim, mas é possível reservar um cantinho para o verde. Se você não sabe por onde começar, uma boa ideia é cultivar as suculentas. Por isso eu convidei o arquiteto Rodrigo Chiabai, que vai nos ensinar a fazer um lindo mini jardim para você colocar em qualquer ambiente desse tipo de planta. É com você, Rodrigo! Oi, Anny! Oi, pessoal do Arte Decor! Hoje nós vamos fazer um jardim de suculentas, conhecido também como um terrário. Para montar esse jardim, a gente vai precisar de um vidro, terra, areia, pedra e as suculentas, que a gente pode pegar coloridas para ficar mais bonito. E essa ideia é bem bacana porque hoje os apartamentos estão bem compactos. E é uma ideia de trazer o verde e a vida para dentro de casa. A gente colocar esse jardim bem bonito numa mesa de centro, na varanda. E agora eu vou dar uma dica bem bacana para quem já tem a planta suculenta em casa. A gente vai pegar o vaso que você tem e vai cortar a planta aqui. Você vai deixar ela aqui durante dois dias para ela cicatrizar e não ter risco de pegar fungos. Aí, a outra dica bacana, ela é uma planta que solta muito fácil a folha. Se você encostar, ela é muito delicada. Não precisa se preocupar e nem jogar fora. A gente bota ela em cima, assim, quietinha. Ou em cima da areia, ou em cima de uma bancada que seja. E ela vai brotar naturalmente. E a gente vai usar ela também para plantar. Ou a outra opção é ela já plantada, que você compra na floricultura. Um simples vasinho, assim. E a gente também usa para fazer esse jardim bem bacana. Agora, nós vamos pegar a pedra para fazer aquela forração. A gente vai colocar ela no fundo dessa vasilha para poder fazer a drenagem também. Principalmente que esse vidro, ele não tem furo. A gente vai pegar a areia e a terra. Os 50% de areia e 50% de terra para ela poder fazer aquela drenagem mais bacana mesmo. Colocando, a gente vai inserir as plantas. E a gente vai finalizar com pedras, com a decoração, que vai dar todo o charme. E a gente vai poder botar esse arranjo, esse vaso bonitão, na sua varanda, na sala. Trazendo um aconchego e um verde para dentro de casa. Então é isso, Wanne. Você pode fazer esse jardim ou artificial ou natural. Os dois não dão trabalho. Lógico que o natural você vai molhar uma vez por semana. É bem pouco. A rega é pouquinha, com borrifador. É prático e muito bacana a gente cuidar. É uma terapia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.